Porque é o que tem, viu? É o que tem. Com vocês ela, Valeria Amaral, pra ver o bem. Oi, lindinhas, aqui quem fala é Guilherme no raio, a missa aqui é só, só, tá? De baixo dele é dona madrugada, uma bonita colocada, é a unice focada, acordei toda a camada. Beijo, gaspa! Ai, caralho, me coloca toda a porra. Ai, caralho, me coloca toda a porra. Ai, caralho, me coloca toda a porra. Para, tira e sujou. Ai, caralho, eu acho que foi a peijoada, foi o ó. Desculpa, quer que eu li? Ai, caralho, me coloca, foi o ó. Ai, ai, ai. Ai mona toda essa ficha que é surda muda, ela fala com as mãos, ficha que delícia, você vai colocar na gama, um beijo para as minhas, surda muda. É uma pena que ela sentou o filho, é mona. Só um minuto, essa música é incrível. Ai caralho, que colocação da boca, ai caralho, que colocação da boca, será que é uma ação? Não, 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 não. Aplausos Todos meus amigos que estão me ouvindo, bota a mão pra cima, agora grita quem quer, Pós-Vindros. Agora levanta a mão quem é Machuda, eu falei Machuda, não, quem dá a bunda, grita, Pós-Vindros. Cabe a pintora, grita. Pós-Vindros. 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 Só que não esquece que boca é cinco e dez. Pós-Vindros. 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 Por favor, eu quero pedir a direção que ligue, por favor, o ventilador, porque eu estou ababado. Nossa senhora, bicha, a senhora deu conta de comer uma feijoada e caga... É do Cássio! Valéria Amaral, parece aquele espuma de bicha pobre, fica todo empolado. Né, gente? Manda um bicho! Seja o que eu estou virando, é o sonho, é a minha mãe. Não, bicha. Camila Gabiroba. Camila Gabiroba. Gabiroba. Olha, eu estou falando que você virou a minha filha porque o cabelo está igual. Progressiva. Isso é regressiva, né? Progressiva. Progressiva. Quem é a sua cabeleireira? É o Eliel. A Cássia Amaral. A Cássia Amaral. Gente, Valéria Amaral arrasando, abalando o Bangu Mela com a sua vorta, né? O Eliel, cinco conjuntos. Olha ali, teu marido, bicha. Você comia? Toda hora. Toda hora. Você, cagado aí tudo que você comia? Olha, mano, o que que é salve? Salve a gente tem no Rio de uma Cumba. Salve. 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 Viu, bicha, Toninho. Esse modelo. Quem te montou? Patiça-te para atacar. Tom, please. Não ajuda para o Bezerra de Menezes. Opa, tá bom. Não é? Vai lá. Vai lá tomar uma aguinha. Olha, gente, parece aqueles puto. Comer bocado. Vai, comigo é bocado, filatacopo. Um ano ficou pronto. Amé, com a court ию Hoca. Obrigado.